O terror dos modinhas Os trator barulhando na favela, é os mandra que trouxe novidade Vou de F-800 que a mil e duzentas eu só desentoco mais tarde Hoje o baile é na comunidade, burguesinha quer se aventurar Montou na minha garupa, já sabe a finalidade é botar pra mamar Invejoso cobrando humildade, mas não tem ideia pra trocar Vem tranquilo, só não bate a nave, a visão do maloca é melhor catar Por habilidade, eu no toque do foguetão Deus na proteção, não temerei mal algum Ingenuidade de vários com a ilusão De que ser malandrão, cês não chega a lugar nenhum Os trator barulhando na favela, é os mandra que trouxe novidade Vou de F-800 que a mil e duzentas eu só desentoco mais tarde Hoje o baile é na comunidade, burguesinha quer se aventurar Montou na minha garupa, já sabe a finalidade é botar pra mamar Invejoso cobrando humildade, mas não tem ideia pra trocar Vem tranquilo, só não bate a nave, a visão do maloca é melhor catar Por habilidade, eu no toque do foguetão Deus na proteção, não temerei mal algum Ingenuidade de vários com a ilusão De que ser malandrão, cês não chega a lugar nenhum Por habilidade, eu no toque do foguetão Deus na proteção, não temerei mal algum Ingenuidade de vários com a ilusão De que ser malandrão, cês não chega a lugar nenhum DJ Ruivo é o fenômeno O terror dos modinhas Os trator barulhando na favela Elas mandra que trouxe novidade Vou de F-800 que a mil e duzentas eu só desentoco mais tarde Hoje o baile é na comunidade Burguesinha quer se aventurar